Oi gente, eu sou a Soraya, tenho 15 anos, eu moro aqui no Morro do Zé Menino e eu faço parte da unidade de saúde e a gente está comemorando aqui o último dia do nosso encontro de jovens, que eu sou participante também e a gente está encerrando aqui com o piquenique na Usa Delta. Obrigada!